Já te vou perguntar pra vocês, vocês gostam dos sorteios relâmpagos que tem na live? Tipo hoje, hoje a gente tá sorteando, por exemplo, essa boa e dólar, hoje, 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 na live de hoje essa boa e dólar. Só que essas facas tem que sair de algum lugar, porque todo dia eu sorteio uma faca top pra vocês. E essas facas saem do nosso queridíssimo CSIGOL.NET! CSIGOL.NET, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Depositou 10 dólares, vira 14, 100 dólares, 140, 1000 dólares, 1400, 10 mil dólares, 14 mil, 100 mil dólares, 140... Toma, toma, toma! Além dos sorteios relâmpagos diários, também tem o sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas Doppler, totalizando 45 mil reais em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente 24 mil reais. Pra participar desse sorteio, basta depositar no CSIGOL.NET usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio tá aí na descrição. Boa sorte a todos! Eu vou em busca de uma faca pra sortear pra vocês. Eu vou começar abrindo caixas de bônus point. No caso aqui, a caixa Operations. De malucão! Tá, rasgamos, jogamos no lixo os Ronald's Point. Tá, vamos abrir mais, vamos na calma. Na calminha, na calminha, na calminha. Ó, veio do... Opa, opa, opa! Que deu bom! 382 dólares, God. Vamos vender e vamos abrir mais 10. Aqui já foi... Ok, né? Vamos mais 10. Caixas de bônus points que, na verdade, não subtraem do nosso dinheiro real. O bônus point a gente ganha abrindo as caixas, né? E ganha... Opa, essa USP é cara. Essa USP é caríssima. 140 dólar. Mais 10. Ok, ok. Essas duas aqui foram bem ok. 66, 87, 270. E aí, clã? Ai, nós vai começar a nossa jornada em busca. Qual faca eu quero pegar pra vocês pra fazer sorteio relâmpago? Vamos ver uma faca de 300 dólar aqui. Gucci Gamma Doppler, vocês acham interessante? Eu gosto da Gucci Gamma Doppler. Eu gosto. Tem gente que fala que não gosta, mas deixa eu pegar pra vocês verem como é que ela é. Eu quero ganhar ela com 10 dólares, mano. Primeiro tiro deu a bala. Segundo tiro. Vamos, porra! É isso, clã! É isso, clã! Toma! Toma esse profite! Já vamos pegar que essa daí é de vocês, velho. Sigo, ponto, net, cupom, sorte. Mano, foram dois tiros. Dois tiros. Um, dois, dez. Virou duzentos. Dez, não. Vinte. Virou duzentos e oitenta e uno. Mano, eu vou até abrir uma caixa minha. Pela ciência. Só uma, só uma. Ok, ok, ok. Ok, AK-47, Casey Hartnett de 153. Ok, 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 ok. A caixa custa cento e noventa e sete. Só que se a gente colocar aqui, ó, cento e quarenta e dois, o cupom sorte joga pra cento e noventa e oito. Então, tipo, meio que ficou elas por elas. Porque a AK vale cento e cinquenta e três. Então, ficou elas por elas. O valor da abertura ficou mais ou menos o valor da AK. Chegou. Olha só. Nova de fábrica. E aí, a galera que tava falando, não, não quero. Aí, ó, mil e quinhentos reais. Mil e quinhentos reais, velho. Ah, não quero. Não gosto dela, Saulinho. Eu não gosto dela. Eu quero que você repita o que você falou quando você vê ela. Mano, essa faca é muito linda, velho. No CS2 ela ficou mais sinistra ainda. Olha isso. Cê é louco, velho. Tá muito linda, mano. Olha o float. 0.007. Não tem desgaste nenhum nela. Só nessa região aqui, ó. Ai, que faquinha linda, meu irmão. Que faquinha linda, meu irmão. Ganhamos ela com 20 dólares. E eu vou dar ela para o chat. É, sorteio relâmpago. Quando liberar o trade lock dela, vai ser o sorteio relâmpago dela, mano. Ih, ela não tá disponível, velho. Ela não tá disponível. Mas se a gente pegar aqui... Ó, tem uma aqui de 251. 40% de chance. Ah, easy. Easy. Nem sofremos. Nem sofremos. Ah, assim que eu gosto, velho. Assim que eu gosto. 100 dólares fácil. E aí, a AK, a gente vai ver se ela tá bonita. Se ela tiver bonita, a gente pega. Se ela tiver feia, a gente devolve pro site e pega outra até vir uma bonita. Ela tá bem dourada aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Da frente, ó. Ela tá bem dourada. E tem um azul. Já vou aceitar ela. Imediatamente. Aceitei. Tipo, não é faca. Mas vocês gostariam de ganhar essa AK tanto quanto vocês gostariam de ganhar uma faca? E ela tá meio que um Blue Jamzinho, né? Não é um Blue Jam Tier 1, né? Não é um Blue Jam Tier 1. Mas ela tá com um Blue Jam legal. Inclusive, olha só aqui. É gatilho que fala. Como que é o nome dessa peça da AK aqui, ó? É gatilho mesmo? Tá Blue Jam o gatilho dela. O gatilho dela tá Blue Jam, velho. Caralho, a casinha é bonita, hein? Saulo, isso é chamado de Blue Trigger. É mesmo? Bom, se não é chamado, agora é. Ganhei uma AK Blue Trigger, velho. Ganhei uma AK 47 Blue Trigger! Mano, profite muito bom. CSGO.net, cupom sorte. Saímos com duas skins pra sortear pra vocês. Foi melhor do que eu imaginava. A gente conseguiu pegar uma faca muito legal de R$ 1.500, que é essa daqui, pra sortear pra relâmpago pra galera. Os sorteios são realizados na live, twitch.tv barra saulo. E ganhamos essa AK aqui de R$ 1.400, também que será destinada a sorteio. Então hoje foi muito bom. E pra participar desses sorteios relâmpagos, basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE. E aí, no dia que você depositar, confere se tá rolando algum sorteio relâmpago. Com certeza vai estar e você pode participar. E não se esqueça de depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE. Você vai ganhar 40% de bônus no depósito, vai participar do sorteio relâmpago e vai participar do sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas Doppler. Totalizando R$ 45.000 em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente R$ 24.000. Pra participar desse sorteio, basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio tá aí na descrição. Boa sorte a todos. É vantagem atrás de vantagem. Tamo junto, meus links. Deixa o like aí no vídeo. É nóis. Acho que vai dar pra abrir até essa daqui, né? A gente vai abrir essas daqui e o que vier a gente dá um tiro, velho. Tô tentando tirar uma faca no CSGO.net, mas nunca tá disponível. Troca por outra, mano. A não ser que seja uma faca que tu ganhou há muito tempo atrás, ou não precisa nem ser muito tempo atrás, um mês atrás, e ela subiu de preço. Aí realmente é foda. Aí você vai ter que trocar por outra skin. 3 dólar por uma faca, nunca que vira, né, chat? Não vira, pô. Não dá pra gente sonhar com isso aqui, não. Porra, a mais barata que tiver aqui mesmo, velho. Vamos de navajazada, é isso mesmo, já peguei. Então toma! Nossa, o Provérbio Inferno habita, velho. Caralho, mano, as caixas grátis. As caixas grátis. Noitava zerado de saldo, mano. As caixas grátis viraram uma faca, velho. Ainda temos três caixas dessa aqui pra abrir, velho. Vamos aceitar aqui a faquinha que já chegou, ó. Aí, ó. Tava sem faca nenhuma, agora tem navaja, pelo menos, ó. As caixas grátis viraram uma navaja na conta do inscrito. Navaja esta que vale 500 conto, velho. Chama no Profit, velho. Você é louco?